Vou contar para vocês uma breve história Estava eu de forma pacífica brincando no Fortnite Avistei dois amiguinhos e começamos uma treta Daí então, pensei em utilizar minhas incríveis habilidades de edição Mas sabe aquele momento que você olha e fala Fudeu Ah não, o cara foi rápido hein Mas eu fui atrás Quase dancei de novo Me vinguei E ainda peguei o amiguinho dele Daí então, voltei para minha diversão nesse joguinho chamado Fortnite